Salve, salve, YouTube! Galera, no vídeo de ontem eu gravei o Homem-Aranha, né? Cês viram o vídeo de ontem, que voltou pra loja. E hoje eu vou gravar de Venom, que também tá na loja aqui, porque tanto o Homem-Aranha quanto o Venom tão no hype, por causa do novo jogo do Homem-Aranha, o Venom tá no jogo. Então, ontem a gente honrou aí o nosso querido Homem-Aranha, hoje a gente vai honrar o nosso querido Venom, né? O Venoninho. E lembrando você aí que tá no YouTube aí, cara, se você puder, por favor, ó, usar o código MAMUTILIVE na loja, eu agradeço demais de você, tá? Aqui, até um beijo pra você, ó. Baril. Vamos lá, família. Ih! O cara quer atropelar o Venom, mas... Meu Deus. Isso é uma 12 na mão dele? Parece uma 12, né? Agora é uma 12 na mão do Venom. O Venoninho. A questão é... A questão não é nenhuma, tem um cara atrás de mim. Tchau. Agora, o cara que tava atirando nele, ou ele atirando no cara... Será que esse cara morreu, velho? Ou não, hein? Parece que esse cara foi de F, hein, mano? Se bem que eu quero explodir as bombas ali pra ver se... Se o cara ficar foito, se mexe, né? Com medo, né? Olha só. Bom. Vamos ter que examinar aqui atrás, vamos ver. Cara, aparentemente... Deu tudo certo. Cara, eu lembro da primeira vez que veio o Venom pro jogo. Eu tava fazendo live no dia. Tava fazendo live, que nem eu faço todo dia, né? Às 9 da noite. Por sinal, você que tá no YouTube e se não tá vindo faz live... Fica aí o convite, tá? Todas as noites, às 9 horas da noite, lá na roxinha. Não sei se sabe onde é. Mas quando o Venom veio... Esse Venom aqui, eu tava ao vivo. Aí, passou alguns minutos, quem entra na minha live? Leo Stronda. Simplesmente, Leo Stronda. Entra na minha live. E fala assim... Caraca, tem o Venom? Vou comprar. Eu falei... Tem, moleque. Aí, eu fiz a emote, assim... Porque tem duas skins do Venom, né? Tem dois estilos. Tem um estilo que ele tá todo fibrado. Sei lá qual que é o termo. Aí, ele... Caraca, o maluco tá fibrado. É enorme. Gigante. Eu lembro desse dia, mano. Simplesmente, Leo Stronda falando que gostou do Venom. Incrível, né? Coisas que só acontecem na live, né, velho? Coisas que só acontecem no ao vivo, né? Impressionante. Curiosidades aí. Nessa época, ele ainda tava jogando Fortnite. Aí, depois, ele foi pro AppX. Aí, já era. Aí, perdemos o monstro. Ganho cartucho, não. Ah... Não, não vou fazer isso aqui, não. Ganho visão térmica, não. Não. Só coisa ruim, gente. Pelo amor de Deus. Ah, vou botar isso aqui, vai. Poxa. Só coisa ruim, mano. Tem uma... Aquela... Aquela RL tá interessante, mano. Aquela RL tá interessante. Será que tem chave por aqui, ó? Esse Venom tá pra ser daqueles que malha... Que não malha a perna e malha só o braço. É o famoso triângulo, né, velho? Ele faz o formato do triângulo. O triângle. Lê meu comentário pra eu ir pro YouTube, já que vai ganhar essa play. Olha aí, ó. Tá lido. Viu? Aí, viu? Você que tá aqui na live, você pode ter seu comentário lido e ido para o YouTube. Olha aí, que bom. Né? Você pode ficar na... Famoso. Aquele famoso manentona globo. Né? Olha aí. Famoso manentona globo, né? O Venom é natural ou ele é um fake net? Olha, eu acho que o Venom, ele é um fake net. Ele usou o suco da simbiose. Compra a chave do NPC. Cara, vocês são ricos, velho. Fica comprando as coisas. A gente pobre não compra, não. A gente conquista, entendeu? A gente batalha. Pô. Pera aí. Mãe, tô no YouTube. Muito bom. Mãe dele, ele tá no YouTube, hein, mãe? Pronto. O bom é... O pessoal... Porra, mãe, tô no YouTube. O pessoal acha que tá no YouTube é alguma coisa, né? Tipo... Meus pais não sabem nem o que eu faço. Acho que meus pais devem achar que eu vendo, sei lá, meu irmão... Produtos Jequiti Online. Eles nem me fazem ideia do que é, né? Calma aí. Vendo... Vendo... Sei lá, meu irmão. É... Aquele negócio pra careca. Minoxidil. Não sei. O que eles acham que é, né? Mas tudo bem. Vem de shake de barriga seca. Produtos Ivone. O pai deve achar que é o trabalho do mercado livre, tá ligado? Twitch não notificou. Twitch tá fogo, rapaz. Cara, tava dando... Barulho de passo aí, ó. Venjou... Lembra de uma época que o pessoal vendia babosa, velho? Era... Era... Pasta de dente de babosa. Protetor solar de babosa. Era não sei o que de babosa. Era tudo de babosa. Comida de babosa. Aí descobriram que era baboseira, né? Aí, pronto. Jesus. O Venom mamou, velho. Era uma vez... Um Venoninho no meio do nada. Que tomou muita bala e morreu. Vamos, Venoninho. Vamos pegar o carro e vamos embora, Venon. Vai, Venon. Vai, Venon, eu fugindo. Ó. Vai, Venon, eu fugindo. Era uma vez... Caraca, o Venon... O Venon achou que tava em Nova York. O Venon tá no Rio de Janeiro, meu irmão. Tomou bala pra caralho. O Venon tomou muita bala, mano. Pronto. Relaxou, relaxou. O gás vindo. Ai, meu Deus. Vai vendo. Vai vendo o gás vindo. Não é fácil matar o Venon. Não é, não é, não é. Pra matar o Venon, você precisa de um ensino que reverbera na frequência certa, né? O nosso amigo Tobey Maguire ensinou a gente como eliminar o Venon. Sabe que se o Tom Rola pega esse Venon hoje, o Venon acaba com ele, né? Varre o chão com ele, né? Não tem jeito. Né? Tom Rola mama fácil. Não, fácil. Ele não teria a menor chance. Tu sabe um Miranha que eu gosto? Eu gosto do Miranha do cara do Facebook lá. O Miranha do Garfield. Ele é legal. Eu ia pintar isso agora e eu acho ele legal, velho. Eu gosto dele. Um que parece ser legal. Sabe um que parece ser legal? O Miles Morales parece ser maneiro, velho. O Miles Morales parece ser legal. É uma pena que não tem um filme de verdade dele ainda, né? Diz a lenda aí que parece que vão fazer, né? Parece que vão fazer um filme do... Do Miles, né? Eu acho que já até demorou muito, né? Pra ter esse filme do Miles aí. Então o Miles é basicamente a galera que joga Playstation, né? Porque os jogos que tem o Miles são os 2PS, né? Eu acho que podia vir, mano. Vai vir só quando tiver a parte 3 da animação e encerrar tudo. Mas, pô, é como... É um filme de... Não tem nada de animação, né? Não é um filme... Claro, tem uns efeitos... Uns efeitos de computador e tal. Mas eu acho que não precisaria ter... Não precisaria coisas separadas. Eu acho que não precisaria esperar acabar um pra fazer o outro, não. Caralho. Depois do que a Marvel fez com o Hulk, tem até medo de trazerem no Play Vax. Calma aí. Como assim o que a Marvel fez com o Hulk? Teve aquele primeiro Hulk, né? Que era o... O maluco lá. Que ele era... O inimigo... O cara que o Aquiles lutou naquele filme Troia, tá ligado? Era o Heitor no filme, né? Aí fizeram com ele no... Primeiro Hulk, né? Que fizeram de filme foi com aquele maluco. Pelo menos o que eu vi, né? Aí depois teve o Hulk do Edward Norton, né? Também. E depois teve com esse último ator aí, né? E depois teve com esse último ator aí, que é o... O que fez a série todas do Vingadores e tal. Eu não acho esse último cara ruim, não. Na verdade, eu gosto daquele ator, cara. Então é meio difícil eu hatear ele, mano. Eu sempre acho ele... Aquele cara parece ser uma gente boa de sentar e conversar com ele, tá ligado? Acho o Myles legal, mas não sou fã de filme de herói. Que o herói apanha, apanha, apanha. No meio do filme tem uma briga amistosa. E no final o herói acaba... O herói acha uma colher de mesa e mata o vilão. Basicamente o herói que mata na cagada. Você diz isso? Você descreveu basicamente todos os filmes de herói, né? Você resolviu basicamente todos os filmes de super-herói, né? Que eu... Na verdade, cara, é que o pessoal não tá ligado, né? Mas se você parar pra ler um pouco... Não é nem sobre cinema, tá? Sobre roteiro. Se você parar pra ler tanto livro quanto cinema ou quanto desenho, tá? Existem algumas histórias que elas são... É tipo uma história em branco. Que ela é a base de várias histórias. Por exemplo, tem a... Uma delas, um dos exemplos é a Saga do Herói. A Saga do Herói, ela geralmente tem dois caminhos. Que é o herói que não sabe o que é herói. Ou não conhece o seu próprio poder. E por alguma coisa que acontece na vida dele. Uma reviravolta. Ele vira um super-herói. Tipo o Superman, né? Que ele tá lá, ele é um bobão na fazenda. E de repente ele resolve ter que salvar o mundo, né? E pô, aí ele... Ele bota a roupa e fala... Não, agora eu sou o salvador da Terra, né? Essa é uma das histórias clássicas. A maioria dos filmes... De... Filme, desenho, livro vai por esse caminho. Que é o cara lá que resolve ser herói. E tem um outro também que é o caminho do herói, né? Que ele tá lá, ele apanha, ele apanha. Ele vai se superando. E no poder da superação e da esperança, ele consegue vencer. Né? A maioria dos filmes são essas duas linhas. Eles mudam ali o personagem. Muda um pouco como isso acontece. Mas no final é isso, né? A maioria dos filmes, desenho, quase tudo é a mesma coisa. Tá? Quase tudo é a mesma coisa. É... Isso aí é... Tipo, técnica de roteiro. É base de roteiro, né? E vai ter isso pra tudo que é filme. Vai ter filme pra romance. E começa duas pessoas que não tem nada a ver. Aí por um evento, eles se conectam. E aí depois de um tempo, eles voltam de novo e descobrem que aquela é a pessoa que ele vai viver o resto da vida. Entendeu? É... Se tu parar pra ver, tem uns 5, 6 roteiros. Que são sempre... Em tudo, tudo. É batido, tá ligado? É sempre a mesma coisa. E aí ele só preenche essa ideia básica. E aí eles criam um personagem ali pra que... Entendeu? Eles só vão preenchendo as lacunas ali pra no final... Dar sempre... É aquela fórmula, né? É a... É a fórmula do sucesso, né? Tem a fórmula pra fazer filme de heróis. Geralmente são essas duas fórmulas. Tem a fórmula pra fazer o filme de... De romântico, que é essa forma, né? Então é tudo o mesmo molde, né? Começa de um jeito. Aí tem uma reviravolta e termina, pá. Geralmente, porra, de romance, se a mulher casada com o maluco é babaca. Aí encontra o humildão no meio do caminho. No final ela fica com o humildão. Acabou. Entendeu? É... Isso aí é o que mais acontece. Filme de herói é a mesma coisa. Tem lá o herói que você não dá nada por ele. Ele é o merda, não sei o que. Ele apanha pra caramba. Mas é porque ele tá com os conflitos internos dele. Ele não acredita nele mesmo. E aí, de repente, ele começa a acreditar. E ele vira o mais forte de todos. E ele é o super campeão, o salvador de todo mundo. Aquele que todo mundo ria dele. E agora ele é o campeão. Entendeu? É... Mesma coisa, velho. Pô, tu pega o Smallville. O Smallville era isso. Que era o Superman, né? Quando ele tava... A adolescência dele. Todo mundo ria dele. Ele era o bobão do colégio. Derrubava os pratos, não sei o que. E depois ele é o cara que salva o mundo, né? É sempre a mesma coisa. Tá ligado? O cara ter Kid é a mesma coisa. Apanhava. Era o bobão que apanhava. Começa a treinar e vira o melhor de todos. Então, tipo... É... Cara... É difícil, cara. É difícil. Porque... The Boys pega isso e inverte. Pois é. Por exemplo, o The Boys, tu chega lá, tu vê o Superman, né? Que é o Capitão Pátria. E o Superman é mó... O cara é... Ele é do mal, praticamente. Tá ligado? Então, quando você vê alguma coisa que sai desses moldes... Você... Porra, maneiro. Né? É... Tem a jornada do herói que envolve a família. É, cara. Mas, assim... Filme de herói, pra mim, hoje, é difícil, cara. É difícil que... É difícil você ver alguma coisa que te surpreende, assim, sabe? No final, a gente sabe que, pô... O Homem-Aranha mesmo, se vem o Venom, muito mais... Tipo assim, o Homem-Aranha, ele é level 12. Tipo, uma pessoa normal, level 1. O Homem-Aranha, ele é level 12. Aí chega o Venom, level 35. É impossível, qualquer jogo, um level 12, ganhado, level 35. Mas, eu levo 35, bate tanto no level 12, que ele vira o level 40 e ganha. É isso que acontece com... Aconteceria com o Homem-Aranha, por exemplo. A gente sabe que, no final, o Homem-Aranha dá um jeito e ia ganhar... Pô, nem que seja na cagada, né? Ou por força do roteiro, né? Então, o jeito é ver Barbie. É isso. Na Barbie, eu tenho certeza que não acontece isso. Esse é o jeito. Eu não gosto do filme do Batman. Cara, vocês querem opiniões polêmicas? Porque todo mundo que viu esse filme do Batman falou que ele era bom, né? Esse último aí com o vampiro que brilha. Eu não gostei desse filme do Batman, velho. Eu achei esse filme do Batman chato. Aí vão falar pra mim... Ah, pô, você não sabe... Eu achei chato, velho. Isso é o filme do Batman, eu achei chato, cara. É... Eu só achei chato. Sei lá, cara. Pode ser que eu esteja errado nesse filme. Eu tenho plena convicção de que eu sou uma pessoa que erra, tá ligado? Provavelmente eu tô errado. Mas eu achei chato, tá ligado? Esse último filme do Batman eu não gostei, não. Eu não gostei muito, não. Esse aqui ele é ruim, não. Só porque eu não gostei não que esse aqui é ruim, né? Tipo... Eu quero ver esse do Oppenheimer aí. Oppenheimers. Eisenheimers. Watchmen. O Watchmen é maneiro. O Watchmen é maneiro. MK Mítica? Acho que não é a Mítica, não. Não, é igual... Cara, essa posição que eu tô aqui... Como eu não tô... Pera aí. Eu ia falar exatamente o seguinte. Como eu não tô tomando tiro, até que essa posição não tá aonde. Mas a partir do momento que eu precisar... Ir pra cima dos caras... Sai pra cima não. A partir do momento que eu agora... Fez barulho assim onde ele tá. Aí... Ih, acabou. Pronto. Não precisa nem me mexer pra matar. Tá aí, ó. Mostra pra ele. O poder do Venom. Dá a linguada nele, Venom. Mostra. Mais uma linguadinha pra câmera. O Venom... Tá maluco? A gente se vê no próximo vídeo, hein, rapaziada. Tamo junto. Obrigado por usarem o código. É nóis. Valeu.